O Brasil é o primeiro país do mundo a ter admitido que estavam sendo visitados por outras formas de inteligência. Formas de inteligência extraterrestres. Não acredito muito. Tudo bem, né? Estamos aí. É a nossa função ir atrás de informação. E esclarecer para a população, para que o pessoal possa entender o que está acontecendo, né? Um grupo de jornalistas sai em busca de informações sobre pessoas que estão desaparecendo. O que eles não sabem é que aquilo que procura está mais perto do que imaginam. Eu não. Aquele maluco lá deu esse tiro no cara e não dispara a arma. Eu fui olhar a arma inteira, tá normal, tá tudo normal. Deu um tiro lá atrás. Para! Para! Vai ficar doido, velho. Eu não lembro, já aconteceu cinco segundos atrás. Se morrer, é a parte boa. 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 Tira parola. Se morrer, é a parte boa. Se morrer, inconsciência. Obrigado.